Depois de um triste dia, um dia em que eu nem consegui dormir direito, porque sim Eu troquei uma Rambo por uma Flame Você parece burro! Mas mano, se você não tá entendendo como funcionou essa história Assiste meu outro vídeo, porque esse aqui é como se fosse uma série, tá ligado? A gente tá aqui tentando zerar o Blocks for 8, fazer tudo que dá pra fazer E a cada dia a gente consegue fazer uma coisa a mais Então já se inscreve aqui no meu canal Meu canal de live tá aí na descrição, onde eu faço as lives, enfim E hoje é o seguinte, rapaziada Eu primeiramente queria agradecer ao meu amiguicicíssimo, Rogério Que foi ele que me deu esta coisa maravilhosa Eu finalmente peguei uma fruta que eu queria pra caramba Que é a Doug, ou o Massa, como vocês preferirem me chamar E cara, o negócio aí eu não esperava, mano Vou dizer bem a verdade pra vocês, não esperava Era algo que eu não imaginava que iria acontecer Então mano, chegou meu momento de testar aí Eu já comi por causa do seguinte, mano Eu já, ela não é, ela não é Logie Eu tenho que lembrar disso, né? Eu acho que ela é para-mecia Nossa, mandou o bicho longe Enfim, o que aconteceu? É... eu estava aqui, entrei E o pessoal tava numa discussão Não, deixa ela pra mim, dá ela pra mim Aí eu apareci lá, tipo, o cara só olha pra mim Quer a Doug, João? Eu falei, oh, 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 isso eu não quero. Oi, meu amigo, mano. Já fiquei um pouco mais feliz porque, mano, eu queria upar a minha Rumble. Eu gostei da Rumble, tá ligado? Eu achei ela muito forte. Tipo, uma opinião minha, tá ligado? Opinião minha. E eu queria upar ela. E, mano, acabou que, né, agora eu estou com a Doug. O mundo girou. O mundo girou. Opa, estou fazendo um negócio errado. Deixa eu ativar aqui já o anel do Enel. Então deixa eu fazer o seguinte. Vamos dar umas porradinhas aqui. Deixa eu ativar o hakim. E assim a gente vai upando É impressão minha ou quando eu uso o haki da visão, ela meio que vira uma logia e eu não tô mudando? Que porcaria é? Mano, eu tenho um monstro aqui? É isso mesmo? Eu tenho um monstro? Não, é coisa da minha cabeça, não é possível. Eu tenho um monstro, eu tenho um monstro. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa nesse gênero, tipo assim, alguém me falando isso, mas eu não achei que fosse assim, tá ligado? Meu amigo, essa fruta é maravilhosa? Essa fruta é uma beldade? Deixa eu ir sentando a porrada nesse aqui por enquanto. Nossa senhora, volta aqui, não vai não! Nossa, eu mandei o bicho por cima do muro, véi. Nossa, nem acredito. Nem acredito que essa fruta faz essa coisa maravilhinda. Nossa, agora meu dia acabou de ficar melhor. Acabou de virar... Mano, acabou de ficar um negócio maravilhindo, cara. Deixa eu bater nos dois aqui, deixa eu deixar a vida meio que igual. Aí, ó. Nossa senhora, coisa linda, rapaz. Coisa linda. Coisa linda, e sim, eu ainda estou upando a fruta porque eu quero deixar a fruta no máximo. E daí a gente fala... Peraí, tem a rosquinha. Roda, roda, roda. Eu só não pulo, né? Eu consigo subir, tipo assim? Não. Eu só não pulo, mas e na água? Será que eu morro pra água? Morro, morro. Não! Eu acho que no dia que eu despertar, aí sim dá pra ir de boa, mano, ó. Virou aqui, lararí, larará, ó. Cara, ela é bem rápida, mano. Nossa, que da hora, rapaziada, que da hora, mano. Ô, eu gostei, rapaziada, gostei, mano. Vocês podem até... Não, eu sei que tem gente que vai falar que ela é ruim, mas, pô... É, eu, por exemplo, eu gostei dela muito, muito, muito. Só a gente ativar aqui, ó. Calma aí. Não é ativar o cachorro, não. Ó, assim é coisa lindria, mano. Nossa senhora, é uma loguinha... Cara, é uma... É para a Messia, eu acho, ou é zoar? Agora eu vou ficar na dúvida. Vem cá, os dois Marginel. Bate no... Batei em tudo aqui, ó. Toma. Eu explodi, foi só, é um. Mano, eu quero pegar logo Maestria 100 pra gente testar as outras habilidades. Tipo assim, né, se eu for levar em consideração, falta bastante ali, eu teria que pegar 300 de Maestria. E, mano, é muito difícil eu pegar 300 de Maestria. Não é qualquer pessoa que chega ali, tipo assim, pá, 300 de Maestria, não, mano. Não é assim que funciona. E eu ainda tô na minha missão de upar. Eu tô tentando upar, assim, da melhor forma possível. Pô, esses daqui é 725. São os segundos... É os, tipo, os... O segundo mob que eu consigo... Não sei nem se eu posso falar isso, mas é... Mas é... Os segundos personagens que eu consigo derrotar aqui, então... É... Nossa, eu matei. E eu, pelo menos, eu queria pegar... É... Eu queria pegar tudo, vai. Eu queria upar ela no máximo. Vai demorar um pouco, vai. Vai ter muita gente que vai falar aqui. João, por que você não vai lá? E desperta. Mano, eu quero upar, tá ligado? Por enquanto eu tô querendo upar. Tô querendo fazer as coisas bonitinho. E como eu disse pra vocês, eu não vou gastar Robux. Eu vou tentar subir por mim mesmo, entendeu? Como... Como vocês fariam, tá ligado? Porque eu sei que não são todo mundo que tem condição de comprar Robux. Então eu quero ser o mais... O mais... Tipo assim, eu quero seguir a vida como... Como vocês, entenderam? Tome. Tome. Explosão no chão. Nossa, derrebentou. Foi todo mundo. Cara, tô quase pegando a massa fixa. Esse daqui é massa frita. Tipo assim, é fruta da massa mesmo? Cara, de quem que é? Eu... É uma fruta meio que... Eu não via muito... Não ouvi muito falar sobre ela. Então tipo... Eu deveria ter me estudado um pouco mais. Eu acho que eu já tô... Daqui a pouco eu tô precisando ir pra um outro lugar. Eu só não sei aonde que eu vou pra farmar... Vou usar esse aqui que dá bastante dano. É... Eu não sei aonde eu vou pra farmar o próximo level, mano. E eu não sei que horas eu já posso ir pro... Pro próximo, tá ligado? Então mano, já comentei aí pra onde eu posso ir, tá? Aonde eu devo ir, que lugar eu tenho que ir. Porque eu confesso pra vocês que aqui no Novo Mundo eu tô um pouco perdido. O boss... Ai, eu deveria... Pra upar mais rápido... É, eu tenho que fitar o negócio. Porque pra upar mais rápido, eu preciso ser um pouquinho mais inteligente. Só que não vai dar pra funcionar dessa vez aqui não. Ó. Vamos lá. Deixa eu ver. Só aquele ali que não morreu. Morre aqui, vai. Dá nada não. Ó, o negócio é o seguinte. Rosquinha. Pá. A rosquinha é muito rápida, cara. Isso ajuda demais. Ó, qual que vai ser a boa? Já vamos vir pra cá e já vamos nesse aqui que é o mais longe. Se for pra ser a velocidade mais rápida pra upar, o jeito mais rápido seria assim. Se eu conseguisse dar mais dano com a Dog, aí seria diferente. Porque daí eu conseguiria eliminar esses personagens bem mais rápido. Ó, aí a gente vem aqui. Matou tudo. Matou. Aí a gente já roda a rosquinha. Já vem esse aqui que é o mais longe. Nossa, passei o meninão. E assim a gente não perde tempo. Porque até os bichos reviver lá, ó. Ainda não reviveu nenhum. Ó lá. Foi reviver só agora. E eu já tô, tipo assim, juntei uns aqui. E já tô arrebentando eles na pancada. Eu esqueci que tinha esse lado aqui. Mais 38. Aí, ó. Meczinho demais. Aí a gente volta. Junta aqui de novo. E assim a gente vai longe, né, meu guerreiro? Ó, só. É, mais ou menos cada vez que a gente derrota um personagem desse, a gente tá ganhando um... Nossa, quando eu aperto assim mais focado, ele manda o bicho longe, cara. Não pode ser assim. Mas pelo menos uma coisa eu sei. Que no PVP seria melhor. Mas eu preciso tomar distância e jogar assim. Porque daí dá dano em área. Nossa senhora. Saiu pinotante tudo aqui. Lararim. Já toma porrada. Aí a gente vem aqui dar um pulinho. E vral. Ih, não morreu, meu parceiro? Cara, eu quero pelo menos maestria 100. Maestria 100. O resto depois a gente desenrola. Pronto. 98. Vem cá, meu querido. Aí. 100 de maestria, meu parceiro. Nossa, já vamos de rosquinha aqui. Pera aí. Já vamos de rosquinha. Bom, deixa eu pegar outra missão que eu quero testar agora. Meus novos poderes. Minhas novas habilidades. Bom, deixa eu vir aqui. Deixa eu juntar de novo. Como se deve ser feito. Tá, ok. Agora já vamos testar aqui de novo. Nossa senhora. Joguei o bicho longe. Cadê? Vorta aqui. Ah, não é aquela coisa que eu esperava e tal. Os más, né? Até porque não vai me ajudar muito a... É tipo, é só mais um personagem que bate. Então, tipo assim... Não vai me ajudar lá aquelas coisas em upar, né? É que nem o pessoal fala. Existe frutas pra up. E existe frutas pra você, né? Fazer as coisas. Então, deixa eu já finalizar isso aqui. E acaba que a Doug, eu acho que ela não é uma fruta tão eficaz pra upar. Mas, bom. A gente vai upando com ela. Porque, por enquanto, dá pra se upar, entendeu? Tipo assim, ela não tá sendo um problema. É... É tipo assim, meu estilo de luta tá me ajudando pra caramba. Eu só precisava, talvez... Não sei se o Black Lag seria melhor. O bom é que aqui nós podemos despertar o Black Lag, né? Eu só tenho que começar a upar. Eu quero upar. Porque, tipo assim, o pessoal não entende. Ah, João, mas aí é fácil. Mas, mano... É... João, é fácil. É só você ir lá e pedir pro pessoal. O pessoal te upa que não sei o que... Gente, não é isso que eu quero, entendeu? Eu quero, pelo menos, fazer alguma coisa. Não ser, tipo, se um peso morto. Onde todo mundo pega o upa. Faz eu ficar forte. Enfim, mano. Eu quero entender. Eu quero passar pela dificuldade. Tipo assim... Ontem, o pessoal na live chegou e falou assim... Vamos derrotar o boss ali, João. Eu não consegui dar nenhum hit. Tipo assim... A missão que era pra mim... Tipo, o pessoal fica tudo em cima. Eu entendo que o pessoal quer ajudar e tal. Eu agradeço demais. Só que, mano... Tem coisa que não dá, rapaziada. Aí a gente, tipo assim... Pô, tem que saber lidar. Tem que saber como faz as coisas e tal. Então, por isso que eu quero eu mesmo upar, entendeu? Pra... Pra... Porque, mano... Eu quero... Eu quero eu pegar e upar o negócio. Fazer o negócio rolar, entendeu? Aí, tipo... Se eu conseguir, pelo menos, ajudar e fazer alguma coisa. Eu não vou me sentir tão inútil. Mas, ó... Será que a gente consegue uma estreia 200, pelo menos? Vamos ruxar na estreia 200 e depois a gente dá. É, meus amigos. Eu por aqui. Isso mesmo. Por que eu tô falando desse jeito? 6 e 35 da manhã. Esse vídeo ainda vai sair hoje. Tava até conversando com o meu editor agora. Mano, eu tô mais ou menos umas duas horas upando. Mas eu não desisti da missão, tá ligado? Ontem não teve live. Que eu sei que algumas pessoas vão perguntar. Ontem não teve live pelo simples motivo. Em que, mano... Eu queria organizar meu horário. Eu queria fazer algumas coisas e tal. E eu prometi comigo mesmo que eu não vou fazer live enquanto eu não organizar. Tudo que hoje, talvez, até tenha. Mas amanhã eu quero estar com todo o meu horário organizadinho, bonitinho. Tudo lindo, fofinho, ó. Enquanto isso, eu tô aqui upando a dog 198, mano. Caramba, falta... Falta tá ali na trave, tá ligado? Falta pouquinho, mano. Vocês podem ver até que level que eu tô aqui. Tô 790. E, mano, só dá-lhe. Só dá-lhe. Deixa eu vim aqui. Opa, voltou na hora certa. Bom, o que eu tô fazendo? Nossa, apertei sem querer, mano. Eu tô... Eu tô batendo neles com o meu estilo de luta. Então, né? É o jeito que eu consigo dar dano. Até porque a dog não tem como bater. E se eu fosse ficar esperando ela, mano, ia demorar pra caramba. Porque o cooldown das habilidades da dog... Tipo assim, uma é dano em área, que é o Z. E o X, que dá o dano unicamente igual deu aqui agora. Eu quero ver como que vai ser a massa esculpida, mano. Nossa, pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora. Que seja alguma coisa boa. Porque senão, infelizmente, eu vou ter que trocar a dog, porque... Cara, ela não tá me ajudando muito a upar. Não sei que eu desperte ela. Mas esse negócio de despertar, eu não sei como é que funciona. Não sei se a maestria já vem. Isso daí é algo que eu vou ter que acabar descobrindo aí. Ou vocês comentem aí pra me ajudar, tá ligado? Então, aqui ó, já. Ah, sempre um fica com um pouquinho de vida. E bom, quase lá, mano. Quase lá. Falta só um pouquinho, cara. Só um pouquinho. Acho que talvez, derrotando esses daqui, a gente já consiga. Mas, mano, tá indo tudo certo. Eu tô focando em upar a fruta. Como eu falei pra vocês, eu tô upando a fruta, mano. Que é pra poder dar mais dano, upar mais rápido. Até porque PVP agora não tem... Eu não tô tão focado no PVP. Mas depois eu vou upar tudo bonitinho. Cara, eu tô sofrendo um pouco pra derrotar o boss. Quase maestria máxima, ó. Deixa eu ver quanto de fruta tem aqui. Nove. Mano, daqui a pouco eu já upo tudo rolê ali, enfim. Até eu pegar trezentos e mais ter com essa fruta, mano. Eu já consegui liberar todo o meu level ali. Se eu for continuar com a Doug, né? Até porque esse daqui é o meu servidor, tá? Eu... Quando eu faço live, eu não reseto o link. E... E você tem a oportunidade de entrar. Então, você tem que ficar prestando atenção lá no meu canal de lives. Quando eu fizer live. E tem uma galera aqui, mano. De vez em quando eu vou lá e vejo se os caras, né? Daquele jeito, ó. Não adianta, mano. Não adianta, tipo assim, eu querer tentar usar a Doug, ó. Porque, mano... É... Eu não tenho habilidade pra poder matar. E daí... Nossa, eu joguei longe. Peguei duzentos. Meu Deus, chegou o momento C. O que que você faz? Não entendi. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos vir aqui, hein? Não, não é assim, não. Eita. Tá. Nossa, que doideira. Nossa, interessante. Não era algo que eu esperava mais, né? Não deixa de ser interessante. Caramba, mano. Eu posso me locomover só com a massa esculpida? Nossa, se bem que ela é bem mais difícil de controlar. Ó, meu Z tá dando mil oitocentos e cento de dano. O meu X não tá mostrando. Seu mais assim dá bastante dano. Cara, não sei. Não sei. O pessoal falou bastante da Doug, mas, mano, ela foi uma fruta que eu vou dizer bem a verdade pra vocês. Foi difícil, hein, rapaziada? Fui sofredor agora, hein? Aparentemente esse ataque não parece que dá tanto dano. Ou aquele ali foi dois mil de dano e eu não vi. Enfim, não sei muito bem o que tá acontecendo e o que vai acontecer. Não sei se eu vou continuar com a Doug, como eu disse pra vocês. Deixa eu ver. Se eu não conseguir ver o dano. Bom, mas pelo menos eu cumpri com o que eu queria fazer. Pelo menos a minha meta pessoal foi batida. Onde eu peguei 200 de maestria com a Doug, com a fruta da massa, como vocês preferirem me chamar. E agora eu tô indo aqui rapidinho pra ver se tem mais alguma fruta pra gente, mano. Caramba, velho. Já tava até... O meu olho já até se acostumou aqui com o negócio. Tá? Não tem nada por enquanto. Eu tô com um milhão e duzentos. É... Eu não sei se eu gasto... Pera aí, deixa eu marcar meu spawn aqui. Eu não sei se eu gasto pra girar uma fruta. Quanto é que tá pra girar uma fruta? Cara, eu fiquei muito tempo pra juntar essa quantidade de money. Quanto que tá uma fruta? 114 mil. Será que vale a pena? Bom, se vir uma coisa boa, né? Pelo menos vale-se de rodar, né? Mas se não vir aí já é complicado. Eu acho que eu não vou rodar, não. Até porque por enquanto eu vou continuar com a Doug. Eu só tenho que ver se realmente compensa. Porque pra upar, realmente ela... Mano, bem complicada, bem difícil. Pelo menos a gente já tem ela praticamente aí, né? Com full liberado, mano. Falta só 99 de maestria. Talvez quando eu pegar, tipo, um level maior. Aí o objetivo for só desbloquear 100% a Doug. Aí eu posso fazer isso. Porque agora, mano, isso vai me atrapalhar bastante. Porque, tipo assim, de fato, eu comecei a upar. Era por volta de umas 4 e meia da manhã. 4 horas e já são 6 e 40 da manhã. E bagulho louco, mano. A gente faz tudo por vocês. A gente corre por vocês. E, meu, deu tudo certo. Eu posso infinitamente com esse negócio aqui? Não, tem um limite. Aquela bola é bem maior. Só que essa daqui é pra movimentação mesmo e não dá dano. Bom, tem seus prós e tem seus contras. Ainda não sei o que eu vou fazer. Ó, ela não dá dano, ó. Eu posso passar por aqui e não dá dano. Mas essa daqui, ó. Essa daqui dá. Não deu dano. Só porque eu falei. Tem ataque que não mostra o dano. Nossa, mas eu joguei longe também, né? Nossa, matou. Mas não mostra quanto que tá de dano. É. Vou ter que pensar muito bem aí o que eu vou fazer. Se eu vou continuar com a Doug. Na verdade, eu vou deixar isso na mão de vocês. Eu quero que vocês comentem aí pro Joãozinho. Se eu devo continuar ou não. Estamos quase beirando o level 800 aí. É, já passamos 92 levels aqui no mundo novo. E cara, é, no novo mundo, no mundo novo. Eu já posso ir pra próxima, pra próximo lugar e pra upar aqui. Que é um pouquinho mais pra cá. Que acho que ali é onde estão os cisne, alguma coisa assim. Bom, agora eu preciso ver o que eu posso fazer pra poder tá me ajudando aqui, né? Também porque eu tô ficando atrasado em outras coisas. Eu ainda tô usando o anel do Enel. Então, tipo assim, eu vejo que muita gente não utiliza isso daqui. Então, quer dizer que tem coisa melhor. Talvez seja melhor eu ficar aí tentando pegar uma capa. Tentando ainda não ser o que eu vou fazer. Talvez não compensa porque como eu tô level baixo, eu não consigo derrotar tal boss. Mano, tem o Jeremy aqui que muitos de vocês falaram pra mim tentar derrotar. Cara, tem muita coisa ainda, né? Que a gente precisa alinhar tudo bonitinho. Fazer as coisas acontecerem. Vamos ver aí o que a gente faz. Até porque hoje, mano. Até hoje, eu não peguei nada de nenhum boss. É só azar. Na verdade, eu peguei o negócio do Sul, mas, né? Daquele jeito, daquele pique. Tem o Sabre aqui ainda. Mano, eu tenho que começar a dar uma mudada aí na vida. Deixa eu ver como é que tá meu Haki. Tá em tudo já, mano. Nossa, meu Haki despertou 100%. Eu tinha que dar uma olhada lá pra ver como é que tá. Meu Haki da Visão também. Nossa, eu usei bastante. Usei ele full time. Deve tá boladão. Mas é isso, rapaziada. Comentem aí se eu devo continuar com a Dog. Mano, gostei. Gostei. Mas, né? Quem decide é você. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fó. Fó.